Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? Não querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Eugênia Silva No capítulo 45, segunda-feira, 21 de outubro, Paulo liga para Carmen e eles marcam de se ver na Casa Azul. Elisa chega e pergunta à tia com quem ela falava em segredo. Carmen responde que falava com Paulo o que ele queria falar com ela, Elisa, mas ela tratou de dispensá-lo. Elisa questiona Carmen que, para dizer isso, não precisaria falar como se estivesse escondendo algo. Carmen zangada diz a Elisa que ela tem enchido a cabeça de Augusto com essas besteiras e, por causa dela, ele voltou a beber. Florencia agradece a Almerinda por estar apoiando quanto a Damião e ela irem embora para a capital. Almerinda responde que a melhor coisa também para ela é afastar Damião de uma vez por todas de Elisa. Carmen e Paulo fazem amor e ele, cínico, diz que seu marido tinha razão em dizer que ela era uma mulher muito especial. Damião se desculpa com o doutor Trovar por haver duvidado de seu diagnóstico. Paloma diz a Damião que Florencia mentiu sobre sua gravidez e que fez a mesma coisa quanto ao caso de suas pernas. Florencia procura Elisa para se despedir e Hipócrita diz que Damião está ansioso para que se casem e também para encomendarem o primeiro filho na lua de mel. Damião exige que Kenia diga se foi ela quem cedeu a prova para que Florencia fingisse uma gravidez. Kenia responde que Florencia disse que uma tal de Elisa andava atrás dele e apenas por isso a ajudou. Gael diz a Kenia que Elisa e Damião são seus amigos e não aprova sua atitude. Kenia jura que só o fez para ajudar sua amiga. Henrique pede a Florencia que não vá embora. Ela responde que desde o princípio havia o dito que amava apenas Damião, porém que antes de ir embora, o dará algo que ele jamais irá se esquecer. Florencia beija Henrique com paixão. Damião o surpreende? No capítulo 46, terça-feira, 22 de outubro, Damião surpreende Florencia e Henrique se beijando. Ela tenta convencê-lo de que Henrique estava lhe beijando à força. Damião furioso responde que não é tonto e viu que foi ela quem o beijou e que ela é a melhor na arte de enganar. Não bastou a falsa gravidez, o caso das pernas e agora seu romance com Henrique. Damião finaliza dizendo que agora acabou e ela não o enganará nunca mais e pede que ela deixe o povoado imediatamente. Florencia conta a seu pai que começou a relacionar-se com Henrique apenas para causar ciúmes em Damião, porém ele o surpreendeu aos beijos. Guido furioso diz que Florencia é uma tonta e que Damião tem toda a razão em terminar com ela. A Almerinda pede a Damião que a explique o que está acontecendo. Damião responde que não vai mais à capital, pois Florencia o enganou com a falsa gravidez, o caso de não mexer as pernas e, o pior, a flagrou aos beijos com Henrique. Damião diz a Almerinda que suspeita que ela seja cúmplice de Florencia em todo esse engano. A Almerinda o responde que isso não é verdade e Damião finaliza dizendo que não confia mais nela. Ramona pergunta ao padre se é verdade que a mãe de Gael apareceu. Ele responde que é verdade. O padre pergunta a Ramona se ela teme que algum dia Paloma descubra que Ramiro é seu pai. Ramona responde que sim e o padre a diz que deveria dizer toda a verdade à garota ou ao menos ir a preparando porque algum dia ela acabará sabendo a verdade. Ingrid se apresenta na fazenda Arango e pede para falar com Damião. A Almerinda tenta impedi-la. Ingrid diz a Damião que Gael é seu filho e teve que deixá-lo na igreja quando bebê, mas agora voltou e quer recuperar seu carinho e pede que ele a ajude, pois é amigo de Gael. Damião pergunta quem é o pai de Gael. Ingrid o diz que jurou jamais dizer o nome desse homem e pelo bem de Gael manterá a promessa. Kenia chega à casa de Augusto e não é bem recebida por Carmen. Elisa diz a Kenia que ela ajudou Florencia a fazer todos de tontos. Kenia se desculpa dizendo que não conhecia a verdadeira Florencia e que ela é pior que seu tio Paulo. Ela também revela que Damião já sabe a verdade. Elisa, desolada, diz a Gael que sempre dá voltas e mais voltas e não consegue nada. Gael a abraça. Nesse momento chega Damião e os vê surpresos. No capítulo 47, quarta-feira, 23 de outubro. Damião se zanga ao ver Elisa e Gael abraçados. Damião diz que não quer interromper a cena de romance, porém precisa entregar a Elisa um contrato com a processadora Arango e pede que ela o assine. Elisa responde que não quer nenhum contrato com a processadora Arango. Damião a pede que deixe de ser orgulhosa e que esse contrato é vantajoso para ela e Augusto, porém é igual aos demais contratos, com os outros produtores. Damião ainda diz a Elisa que esse contrato seria um bom princípio de vida nova para eles, Elisa e Gael. Ramiro, furioso, diz a Ingrid que Damião iria à capital, mas desistiu e ficará no povoado. Florencia diz a seu pai que não irá para a capital até conseguir o perdão de Damião. Guido, furioso, pergunta como ela pode dizer isso, se ficar aos beijos por aí com outro homem e que o que precisa é de um pouco de dignidade e está decidido que eles se vão dentro de duas horas. Henrique apresenta sua demissão a Damião, que o responde que não misture a vida pessoal com a profissional, porém se quiser ir, que vá, porém não está o demitindo. Henrique o agradece e Damião diz que foi bom o que ele fez, pois o abriu os olhos. Lúcio pergunta a Elisa se ela vai aceitar o negócio com a processadora de Damião. Ela responde que não. Kenia diz a Gael que sabia que Ingrid era sua mãe, mas que não crer que ela tenha boas intenções e por isso não confie nela. Florencia tenta convencer Damião que fez o que fez unicamente por amor. Ele a responde que a relação deles já estava condenada, pois ele não a ama. Florencia, furiosa, o diz que ele quer se desfazer dela para correr para os braços de Elisa e o adverte que se arrependerá de deixá-la. Paloma diz a Elisa que Damião terminou com sua noiva porque a encontrou aos beijos com Henrique. Ingrid mostra a Kenia o cheque dado por Almerinda. Kenia responde que isso não é nada se comparado ao fato de que Gael é um arango, tendo assim direito a metade de toda a fortuna que deve ficar com Damião. Capítulo 48, quinta-feira, 24 de outubro, Ingrid confessa a Kenia que seu plano era ganhar Gael e após ele receber a herança, dividir-se a mesma com ela. Porém, ele a odeia e isso não ocorrerá, por isso decidiu-se a ir embora do povoado. Kenia responde que pensava que ela estava ali por carinho a seu meio-irmão e não por dinheiro. Gael diz a Damião que não permitirá que ele tire Elisa dele. Ramona diz a Damião que ele não é o primeiro homem que briga com seu melhor amigo pelo amor de uma mulher. E fique com quem ficar, Elisa, a amizade entre eles não pode terminar, pois os laços que os unem, Damião e Gael, são muito mais fortes do que eles pensam. Padre Lupe comenta com Almerinda sobre o fim do compromisso de Damião e Florencia. Ingrid, furiosa, se dá conta que o cheque que Almerinda lhe deu desapareceu. Ramiro aparece e pergunta a Ingrid que tipo de assunto ela tinha para tratar com Almerinda. Ingrid diz a Ramiro que há muitos anos foi mulher de Rogério e teve um filho com ele, mas Almerinda descobriu e a obrigou a ir para longe do povoado. E como não tinha dinheiro para manter o filho, o abandonou, mas agora quer recuperá-lo e pede que a ajude. Ramiro se compromete a ajudá-lo e pergunta se resolveu procurar pelo filho depois de 20 anos, porque esse filho seria o dono da metade da fortuna dos arangos. Ingrid, hipócrita, responde que a ela só interessa encontrar seu filho. Ramona, ao ver Paloma se arrumar, diz que se ela acredita que assim conquistará Gael, está enganada e que não permitirá que ela saia à rua desse jeito, porque pode ter a mesma má sorte de sua mãe. Paloma pede à avó que conte mais sobre sua mãe. Ramona diz que sua mãe se apaixonou por um mau homem e assim ela nasceu. No capítulo 49, sexta-feira, 25 de outubro, Damião surpreende Paulo saindo da casa de Carmen. Ele a questiona quanto ao motivo desta visita e Carmen diz que Paulo estava lá para pedir sua ajuda para conquistar Elisa. Betânia se queixa com Edmundo e diz que, por causa de Henrique, Almerinda desfez sua amizade com ela. Damião diz a Paulo que ele vai se arrepender de voltar a se aproximar de Elisa. Almerinda pede a Paulo que não busque problemas com seu filho. Carmen diz a Almerinda que seu filho está fora de controle, porque fez um contrato com Elisa e isso como pretexto para estar perto dela. Damião e Gael pressionam Elisa para que ela diga a quem ama. Ela deixa os dois falando sozinhos. Augusto pede a Lúcio que convença Elisa a não aceitar o contrato proposto pelo Zarango e que o ajude a afastar Elisa de Damião, pois entre eles não pode haver nada, porque provavelmente Elisa também é filha de Rogério. Lúcio, furioso, responde que isso não é verdade e Augusto diz que o resultado do teste de DNA prova que ele não é o pai biológico de Elisa. Lúcio afirma que deve ter ocorrido algum erro. Gael diz ao padre Lupe que Elisa não se decidiu por Damião e que para ele isso quer dizer que ela o ama. Gael garante ao padre Lupe que os dois homens que amam a mesma mulher jamais poderão ser amigos. Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!